E depois de um amanhecer mais fresco, com uma chuvinha, os termômetros vão subindo durante a manhã e a tarde também. Tem previsão de pancada de chuva e pode ocorrer principalmente na região central e leste, com o avanço do sistema de baixa pressão atmosférica. E segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essa previsão vai até sexta-feira. Vamos acompanhar aqui as imagens através da nossa janela do TVC agora. Olha só, imagens do nosso querido repórter Alfredo Neto. Chuva entre as lagoas desde ontem à noite, por volta das 11 horas da noite, pelo menos lá em casa, gente. Começou a bater na janela. Eu estava com o ventilador ligado, eu pedi até para o meu esposo, falei assim, desliga que eu não acredito que está chovendo. Pois começou essa chuvinha e foi aí a noite inteira, até agora de manhã, por volta das 7 horas da manhã. E olha, até os pássaros ficam mais felizes com essas temperaturas, né? Principalmente com essa chuva que nós estávamos precisando. Até porque muita poeira e muita queimada vem acontecendo nos últimos dias. E com essa chuva, a temperatura volta a ficar bem mais amena durante essa semana. Pelo menos, né? Até sexta-feira, que daí o calorão já volta com força. Mas no decorrer da semana, vamos aí te informando para saber como que fica a temperatura e também se chove, se vai fazer sol. Mas a previsão é de que as temperaturas ficam assim até no final de semana. Vamos acompanhar Três Lagoas e as demais cidades da região leste amanhã, como que estão aqui os termômetros. Olha só, Três Lagoas com mínima de 17 e máxima de 31. Brasilândia mínima de 16 e máxima de 29. Água Clara mínima de 17 e máxima de 29 graus também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 18 e máxima de 31. Paranaíba mínima de 19 e máxima de 32. Inocência mínima de 18 graus e máxima de 31 graus. Então, a previsão é de que as temperaturas continuem assim. E a chuvinha, né? Foi hoje, tá sendo hoje, né? A gente já tá com um clima bem úmido aqui em Três Lagoas. Mas vamos aguardar aí os próximos dias pra ver se tem mais chuva ou não.